Música 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 O aeroporto é um grande terrasado aí. Ainda bem que o Jorge foi a frente, daí o treco. Da-te o treco. Reclama lá Jorge, reclama lá. Tenho que arranjar umas caneleiras igual a do Alphonseleira. Eu já ponho, calma. Não, podes começar já a reclamar. Não, é que o homem não caiu. Tensão! Isto é um gajo que organizou uma volta. Que havia três anos de não era feita. Portanto, dá para imaginar. Não preciso dizer má nada. Não dá para apertar aí uma rochadora na frente da bike. Agora vem a pior parte. Silvia! 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 O que é isso? esquerda O que fez para o rio fora do percurso? O que fez? 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 O que fez?